Um fator essencial para qualquer trabalho que envolva mídias sociais é o monitoramento, seja do cliente, concorrente, inclusive de oportunidades. Hoje, no serviço de redes sociais, especificamente para monitoramento, a RaiMP atua com a união de ferramentas Sushu RaiMP e as habilidades dos profissionais dedicados a este processo. Com buscas planejadas e programadas, o Sushu RaiMP consegue trazer dados do seu cliente, envolvendo macroambiente e microambiente, que se transforma em informações que são utilizadas a favor dos nossos clientes dentro das redes sociais. Então, relevância de informações, influência dos internautas, frequência de citações, criação de relacionamento através de oportunidades, entre muitas outras coisas, são possíveis de serem extraídas para uma melhor análise de resultados em nossos relatórios para os clientes. Mas é no dia a dia que mostramos nosso verdadeiro diferencial com a equipe super antenada e motivada da agência. Fica aqui meu convite para que você venha trabalhar conosco.